Eu quero só, ganha aí, me dá meu dinheiro aí, cumpadi Até que na ilipro, apontado apesimado Dez faixa na atividade, meus criatom traficando Só bebendo, bebendo, exceção de bandido é plego Minha garrafa tem xarope, na minha bolsa só tem dinheiro Plug caro dessa noite, solta por nessas vadias Eu jogo rabetão pros cria, quad é fode com a quadria Fumaçada, braba, exala a casa, só estilo de cria Corte sempre muito atualizado, me deixou na risca Depois que eu virei o plug, eu contato pra trás das notas Só cartão clonado, eu não pago meu kit joias Minha chowry usa grifes quentes de marcas famosas Olha, man, que sensação, bem tô vivendo a milhão Vão saudade dos irmãos, mas mantenho pelo chão Logas na garrafa, sonolento, essa é minha intenção Há muito tempo eu ando sóbrio, mas faixa sabe que não Vou pra esse pé, bebê, bebê, eu sou amplo Quente sem amor, vivo pela dor Quem se for do amor, quem se for do amor Vou pra esse vadia Quero adotar com meu feibão Uma tec nine preta, apontada pra esse modo Dois faixa na atividade, meus cria tão traficando Só bebendo gorgabina, sessão de bandido é plego Minha garrafa tem xarope, na minha bolsa só tem jack Plug caro dessa noite, solta pão nessas vadias Jogo rabo e tolo pros cria, vádia fode com a quadria Fumaça da braba, exala a casa, só estilo de cria Corte sempre me da tua neta, não me deixam arriscar Fumaça da braba, exala a casa, só estilo de cria Fumaça da braba, exala a casa, só estilo de cria Fumaça da braba, exala a casa, só estilo de cria Pode me chamar de um cara que consegue trazer tudo Plug é meu contato, as minhas drogas vem do submundo Meus manos tem o contato do meu diabo, só fuma charu Passa o drift com essa bitch, tá igual patinete Se eu te passar o que sei, vira teu próprio chefe Flock só de mira ali, pra não errar quem nos deve Sorrindo da minha vez, tô no transporte de chave As três são dez mil, mano, puta que pariu Quantos esforços ressurgiu, quando eu tava só nos ganhos Meta na calada, planos por baixo dos sonhos Jug na levada, minha máfia só contra a banda Zero dó, pé ou flex, só pense na minha tech Plant recheada, isso que meus manos preferem Eu tiro a Glock da rajada, só pra fuder quem é os verme Tu não tem troco pra trinta, imagina pro meu AR Sem condição de tu me pegar na pista Plug refinando a droga, mostrando a malícia Só treinar quadrilha, nós tem ódio é de polícia Mantendo na risca só as faixa que mete ficha Arruma todos na cintura, bate, eu sou um baby puto Pode me chamar de um cara que consegue trazer tudo Plug é meu contato, as minhas drogas vêm do submundo Os manos tem o contato do meu diabo, só fumar charuto Faço o trupe com essa biste Estou igual patinete, vou te passar o que sei Tu vira teu próprio chefe Flock só de mira ali, pra não errar quem nos deve Sorrindo da minha vez, tô no transporte de chave Abaço do que na tua área, tem muito no carro do teu chefe Espaço tem no porta-bala, só não suja meu Air Max Joias brilho em mim, tem um plug de haxismo Minha gang é da quebrada, tem o dom de ter tudo que eu quero Fez aqui, disco, nove, zero, dois, três, zero, cinco, sete Zero, top, nebra, loca, fio AK-47 Foda essa vitina, amém, vários litros de codens Vem o preto cheio de prata, sempre em alta kit feras Mano aqui do alto, visão, lampa, joga, risca Tudo barões do pântano, não, nada com sardinha Móveis de barfim, brateleira só de isla Ganhando nível rápido, só pra compensar na crise Zero, zero, dois, três, zero, cinco, sete Zero, top, nebra, loca, fio AK-47 Foda essa vitina, zero, dois, três, zero, cinco, sete Zero, top, nebra, loca, fio AK-47